Meus amigos, como todo brasileiro, eu estou intensamente impactado com a perda do nosso querido Silvio Santos. Silvio era para mim mais do que um amigo fraterno. Era um exemplo, um modelo, um ícone. Tantas e tamanhas eram as virtudes que ornavam a sua personalidade. Nos aproximamos em 1989, quando ele, entre outros nomes sugeridos, escolheu o meu como companheiro de chapa para a campanha presidencial daquele ano. Enfrentamos uma resistência obstinada e duríssima contra o registro da candidatura, que acabou não acontecendo, pela razão muito simples de que, nas urnas, ele seria imbatível. De tudo, porém, resultou uma amizade e um apreço muito especiais, que nem o tempo e creio que nem mesmo a morte conseguirão dissipar. Conforta-me ainda saber que Silvio era um homem de muita fé e que agora deve estar em paz, na plenitude da luz que não se apaga.